Close, vilão Bialzinho chato, tenta acompanhar Aê, eu sou o Joker, você não é, jamais será Porra, neguezinho ali no paculhar Tira as crianças da... O olho do caralho, saí de casa amarela Vou brotar em águas compridas pra maceta chocadela Eu dou lipo, a borda ali prata, enforcando a miserável Cê tá lá, piracatada, dedeque o que te bata Então cê tá no palhacinho, vem pra trova do abado Vem para o palhacinho, vem pra trova do abado E vai morder a neguinha Como que eu vou deixar a banca, ela com a casa Vem cabelo disfarçado, dedeque Vem andar de puta, camanha aqui desse trato E me deixou toda a olhada Viajando esse novinho, vem mim, cê tá no fute Muita tá comigo, amor, eu amo tanto, tudo bem Quase ideia, mão pra frente, fode, cê tá rumo e fode Você tá com muita força, você nunca mais se esquece Vai lembrar pra sempre, né? Da minha chota, esse pivete, vai lembrar pra sempre, né? Da minha chora, seu pivete Wow!